E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal é o seguinte, hoje eu tô dando continuidade na embreagem da moto lá que a gente tá projetando, né? Então as coisas não é muito fácil porque eu não mexo com isso, todo mundo sabe que eu trabalho em outro ramo, mas bem diferente que isso, não sou mecânico e é o seguinte, eu comprei todo o material para fazer um embreagem hidráulica, eu comprei a manete da Harley, comprei um autuador auxiliar da L200, montei ali tudo, o curso ficou bem pequeno, ficou bem pequeno e eu não vi vantagem, e eu já tinha projetado o outro esquema da outra vez e tinha ficado legal, aí eu voltei para o mesmo esquema e vocês acompanham os passos aí, o que deu errado e o que deu certo e que ficou muito bom, para mim não precisa melhor do que aquilo lá, ficou bem macia e ficou com um curso bacana, não vai ficar enforcado, beleza? Acompanha os próximos passos aí E aí pessoal, o que deu errado, ó, ó, tá até com óleo, ó, eu montei lá, não gostei, aí ó, fica da L200, ó Comprei tudo novinho, menos essa mangueira, esse flexível já tinha, né? Aí não ficou legal, acionou, deu um pouquinho de embreagem lá, mas o curso ficou muito pouco por causa disso aqui Aí eu teria que adaptar aqui, aí eu teria que adaptar aqui um cilindro do Fusca, né? Ou um do Palio Eu teria que fazer outra manete, igual eu fiz a outra lá, que eu vou mostrar para vocês E aqui na ponta aqui, um cilindro mestre Aí provavelmente ia funcionar, mas eu já tenho experiência com embreagem hidráulica, eu nunca gostei Eu prefiro no cabo mesmo, ou de corrente Fica muito bacana Então, acompanha os próximos passos que eu vou mostrar na moto lá agora para vocês Esse vídeo vai ser bem curto, só para mostrar o que eu vou fazer E acompanha os próximos passos, hein? O chassi já comecei a fazer ele Provavelmente semana que vem tem novidades aí Aí, ó Essa é a manete que eu fiz Aproveitei só a manete aqui, né? Eu fiz o suporte da manete, ó Isso aqui é o que fiz Agora aproveitei esse aqui, que é cromadinho bonito, né? Olha para vocês verem, ó Bem molinha Ficou excelente Aí eu usei um cabo de aço da Falco Ó Isso aqui é um cabo de aço da Falco Ó Aí Ó Ele vem Desce Desce Ó, eu fiz esse suporte aqui, ó Aí eu alonguei Esse braço aqui, tá vendo? Esse braço ele é até comprido Esse braço deve ser de Santana Que tá no motor de cinco marchas No câmbio de cinco marchas Eu alonguei mais Dezoito centímetros pra cá, ó Eu alonguei Aí Coloquei o quebra galho, né? Que ainda tem que fazer um corte aqui Isso aqui tem que tirar Isso aqui tá experimental Aí eu vou mostrar pra vocês o acionamento Eu vou acionar aqui, ó Ó Só com o dedo, ó Ó É pra vocês verem Ó Que bacana Aí Vocês vão ver agora aí, ó Ó o curso, ó São suficientes Pra liberar embreias E passar a marcha E outra Não tá lubrificado Não tá lubrificado Tá tudo seco aí, ó Sem óleo, ó Tá vendo? Tudo seco, ó Não tem nada de graxa Nada de óleo ainda Grafite, né? Eu gosto de colocar grafite, tá, gente? E outra coisa É Essa embreagem aqui É uma embreagem velha Que tá no câmbio, né? Já veio com o motor e o câmbio Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr uma embreagem novinha E tem um jeito de montar a embreagem Que você coloca um fio Que a embreagem já Fica pré-acionada Então, vai ficar bem levinha Igual do meu triciclo Do meu triciclo Qualquer criança aciona com a mão A embreagem do meu triciclo Então Isso aí foi pra vocês verem Entendeu? Aí agora eu vou Fazer algum suporte Que tem que fazer Que eu já quero deixar tudo prontinho Porque isso aqui é um rascunho Eu vou fazer agora o chassi Então já vou fazer todos os suportes Já vou pintar Já vou Já vou montando E pra ficar pronto Na hora que eu terminar de montar Já posso pegar e andar Beleza? Ainda tem que fazer suporte Pra pôr esse Essa ventulinha aqui Só tá o do radiador pronto Da ventulinha não tá pronta Ela tá solta aqui Tá? E muita coisinha aqui Que eu tenho que fazer de suporte Então eu já vou fazer Esse final de semana Pra na próxima semana Eu vou descer essa moto Pra baixo Vou descer ela pro chão E já vou dar andamento no chassi Aguarde os próximos vídeos E quem não for inscrito Inscreva no canal E deixe seu like E seu comentário E um grande abraço E o próximo vídeo Aplausos